Foi preso no Espírito Santo, um mototaxista suspeito de matar uma jovem que fez uma corrida com ele na saída de uma boate em Lagoa Santa. O crime foi em janeiro deste ano. Kenny Pereira Pardim, de 33 anos, foi preso em Guarapari, no Espírito Santo. Ele é suspeito de matar Jéssica Araújo da Silva, de 26. De acordo com a polícia civil, o homem se encontrou com a jovem em uma boate em Lagoa Santa, cidade onde vive a família da vítima. A namorada do Kenny também esclareceu que na manhã seguinte ao desaparecimento da Jéssica, o Kenny chegou na residência dela com as roupas sujas de lama e com algumas manchas semelhantes a sangue, alegando que teria tido, e sem a motocicleta, alegando que teria tido a motocicleta roubada. Porém, ele se negou a dar detalhes deste roubo, bem como se negou a efetuar o registro deste roubo. O crime aconteceu no dia 28 de janeiro deste ano. Três dias depois, a polícia civil conseguiu localizar o corpo da vítima em Santa Luzia, já em estado de decomposição. A moto usada no dia do assassinato foi encontrada na mesma região onde o corpo foi abandonado. De acordo com a polícia, Kenny, que prestava serviço de mototáxi para Jéssica, matou a vítima com uma facada no pescoço. Ele passa uma versão fantasiosa. Ele alega que na data dos fatos ele teria feito uso de cocaína e que uma voz havia pedido para ele uma alma. Seria a razão pela qual ele teria executado a Jéssica. Que ele tem passagem por ameaça e agressão. À imprensa, ele disse que está arrependido de ter matado a jovem. Perdão. Desculpa é pouco. É perdão. Perdão para quem? A família. Muito arrependido. Tudo errado. De coração, muito.